Fala galera, boas-vindas a parte 2 da nossa análise completa de dominária para o draft, bora Carva? Bora meu amigo Então, cartas verdes começando com um reprint lá de Plane Shift 2001, Gaius Might, verde instantânea, domain, criatura alvo ganha mais um mais um até o final do turno pra cada tipo de tendo básico que a gente tem antes que você controla Dois tipos de terreno, vira uma carta plenamente jogável, 3 é uma carta boa, 4 é um absurdo O meu problema com essa carta é que eu acho que o deck que você vai ter o domain alto vai ser a sopa, e a sopa não tá tão interessada numa trick de combate, sabe? Acho que pra mim é aí que fica a dissonância, eu acho que é um reprint da hora, essa carta jogou modern numa época, bota fé Tinha um domain azul, porque no modern você tem Fatland, aí você pode pegar o choque, só que consistentemente é um mana mais 5 mais 5, sabe? E aí você tinha até uns bichos com golpe duplo, isso aqui fica ridículo, né? Mais 5 mais 5 com golpe duplo, escambau Mas eu acho que esse é o problema, é um reprint da hora pro construído, né? Mas no limited é o que eu vejo essa questão aí, que não necessariamente esse deck que, eu não sei se vai ter tipo um agro Porque isso aqui é um trick em deck agressivo, né? Você tem um agro que vai estar esplachando cores pra domain E aí assim, um mana mais 2 mais 2 é uma carta jogável, e talvez você até use no seu deck honestamente Se existe um deck verde agro, talvez um mana mais 2 mais 2 seja plenamente aceitável nesse deck É, pense no... isso daí é um for the family mais matizado For the family era ou 2-2, ou 4-4, ou 5-5 Ou 4-4 se tivesse 4 criaturas, isso É, sabe? Isso daí é um for the family com mais matiz Ela pode dar 3-3, ou 4-4, aí depende do quanto você tá trabalhando ao redor É, então Se vale a pena? Hum, vamos ter que ver Bem, com a pena o for the family era muito bom, porque você tava trocando uma criatura por um mana, né? Porque você tava atacando sempre Então suas criaturas entravam em combate, e você trocava por um mana Agora se isso... se vocês dominarem até essa mesma textura É que fica a dúvida Mas, enfim... Ah, tipo, ser menos pra começar, velho Sim Acho que sim Oh, caralho, vamos Lá no War Stalker Verde, criatura, Elf, Warrior, 1-1 Toda vez que outra criatura entra em combate de batalha sob seu controle Lá no War Stalker ganha mais 1x0 até o final do turno Aí o deck verde Parece interessante É, então Porque assim, eu tô pensando que se o bagulho, se verde for pra esse rolê de sopa e ramp mesmo Essa carta vai passar, sabe? Talvez tenha um subdeck ali, tipo um deck bem branco na verdade, mas com verde, né? Porque quando você tá fazendo múltiplas criaturas, isso aqui fica mó bom, né? Sim, um mana, 3-1, batendo no turno 2 É A gente tem um Raise the Alarm branco E tem um bicho branco também que faz um bicho quando entra de 3 mana, saca? Então isso aqui vai bater 6 ali nos dois primeiros turnos Isso é uma carta da hora nesse deck Então assim, ou múltiplos disso também, né? Turno 1 isso, turno 2 outro disso e uma tap land Aí turno 3 eu faço duas criaturas, bato 6, umas coisas assim Então assim, eu acho que é uma ferramenta nesse deck Não é a carta que você quer em qualquer lugar Você quer no verde mais agro Então assim, acho que é tipo outra ser menos também Mas talvez ela meio que seja um subarquétipo por si só, assim, sabe? Sim Se verde for ramp É, então, porque se verde é ramp E a galera não quer isso Você tá montando esse deck Você vai terminar com 4 cópias disso aqui, velho E aí você tem um deck hiper agro, saca? Isso aqui é a base desse deck Aí você vai usar Gaia Might Mesmo que seja mais 2, mais 2 só Não tem problema Bite Down Incolor verde, instantânea Criatura alvo que você controla causa dano igual a seu poder A criatura Planned Zalker alvo que você não controla Bite instantâneo, ok 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 Verde vai precisar Sim A questão é, cai no B? Eu acho que tem um C+, sei lá Hum Acho que não sei mais Acho que não sei mais Porque, né? Sempre depende de bicho É respondível É, então Você tem que tomar cuidado com esse tipo de feito Se tiver mais pesado no verde Você vai ter que pegar mais É, eu vejo um mundo que isso aqui cai no B menos Mas começar a ser mais Não tem muito segredo, não Colossal Growth Incolor verde, instantânea Kicker, vermelha Criatura alvo ganha mais 3, mais 3 até o final do turno Se essa mágica foi kickada Em vez disso, aquela criatura ganha mais 4, mais 4 E ganha atropelar e ímpeto até o final do turno É Ímpeto Palavra Necessária É, a ideia é que Seja pra ganhar o jogo É, então A ideia é que no late game eu vou fazer uma criatura qualquer E já vou fazer isso E ela já vai bater, saca? Com 1 mais 4, mais 4 e atropelar Tipo, qualquer bichinho Qualquer Lanoir Stalker Vira uma coisa, né? Acho que é mais esse modo pra dar E aí ela 2 mana, mais 3, mais 3 é ruim Convenhamos, é ruim Mas essa split card aí 3 mana É tipo um machado de lava na cara, velho É Por 3 mana, saca? É, sim Kick situacional Flexível Meio caro Acho que Tem que ser menos Eu acho Tem que ser menos Se Groove for uma coisa Acho que você tá dropando um pouquinho de frame, amigues Tô Na stream Agora estabilizou Mas tava antes Tava mesmo, agora tá verde Acho que parou A sua voz tá meio distorcida Parece É Porque eu tava falando longe No microfone Ah, talvez Vamos lá Galera que tá ouvindo Tá ouvindo de boa Quem tá Quem tá aí em casa Deixa eu comentar Shatters, por favor Uma sugestão Então Então ser menos Floriferous Vine Wall Em color verde Criatura planta Barreira 0 barra 2 Defensor Quando ela entra Você olha 6 cards do topo De seu grimório Você pode revelar Um terreno Dentre eles Botar na sua mão Coloca o resto No fundo Em uma ordem aleatória Hum 0-2 Defensor É triste demais É, mas Ah Tipo assim É a sua substituição Velho Você vai entrar Comprar um terreno E E vai Dar um champ block Ali Ganhar uns 3, 4 De vida É Talvez Não muito mais do que isso É Eu acho que É um D Não vejo A não ser que você Tá bom Se você tiver no verde sopa Você puxar um terreno Dos 6 do topo Pode te resolver Mas É então Eu acho que Se o que o verde Quer fazer É tipo Garantir land drop Fazer bichão Isso aqui é ótimo Velho Eu achei bem Bem legal Vai blocar as fichinhas Depois vai chumpar Uma coisa maior Eu não acho que tá Acho que isso é um C Alguma coisa C? Pô louco Sim Nossa Isso eu acho que é um Roleplayer super ok Velho Num deck Num deck mais defensivo Que quer garantir Que vai fazer o land drop Tinha uma cartinha Uma jogada turno 2 Super ok Então C menos Eu acho Cadê Eu não acho a carta Porra Achei Floríferos Tá no C Snare spinner Reprint De guerra Da centelha Em color verde 1 barra 3 Aranha Alcance Toda vez Snare spinner Bloqueia uma criatura Com voar Adéia mais 2 Mais 0 Até o final do turno Reprint né De M20 M19 M21 também Original de war E reprintar M21 Não é muito bom É É só carta de side Se você Trombar com um oponente Que tem muito voador Se não Você não vai querer Por um 3 2 mana Tipo Nossa não É muito triste Usar isso No main deck Muito triste Isso importa Sunbath Em Ruchwala Em color verde 2 barra 2 Criatura lagarto Domain Paga 3 verde Até o final do turno Ele ganha mais 1 Mais 1 Pra cada tipo De termo básico Tem termos Você controla Ative apenas 1 vez A cada turno 4 mana 2 mana 2 2 Que pode crescer 7 7 É Até 7 7 Tipicamente Vai ficar um 4 4 Mas por 4 mana Pra crescer Acho que é um C É uma peça de jogo Substituível Que você vai Presumivelmente Trocar nos turnos 2 a 4 É Não parece Não parece Uma coisa ruim De você usar No sopa No deck multicolor Tipo Um drop 2 Bem ok Pro seu deck Talvez ser mais Então É Acho que ser Talvez ser mais Pra mim Tá bem próximo Olhando pra ele Pra planta barreira São cartas próximas Vineshaper Prod Em color verde Criatura Elfo druida 2 barra 2 Kicker Em color azul Quando entra No campo de batalha Se for quicado Você olha Os 3 cards Do topo De seu grimório Coloca um deles Na sua mão E o resto No fundo Em qualquer ordem Olha O novo Argan Horder É É o mesmo custo Tem um de poder A menos E o efeito É É a mesma Organ Horder Olhava mais Não Organ Horder Olhava 3 Mas botava no grave Botava o grave Midnight E você acabava Comprando 3 Aqui você só compra uma Mas Tem a flexibilidade De você poder fazer Na 2 Também Eu acho que você vai pegar Isso aqui E vai jogar Sempre que você tiver Na cor Você vai jogar Tipo um C mais É verde Tá bem servido De drop 2 Razoável Aham Ah e a fita Um deles tem kicker Então tipo Mantém a relevância Depois Isso é legal Também Vamos lá Bog badger Duas verde 3 barra 3 Badger É um badger mesmo É tipo um Peixugo Acho que é Isso É Kicker preta Quando o Bog badger Entra no campo de batalha Se ele foi Kickado Criaturas que você controla Ganham a ameaçar Até o final do turno Pô Ameaçar É uma habilidade interessante Pra você dar pra todas As criaturas que você controla Pra todas é interessante Sim Eu achei Tava achando que ia ser target Mas Creatures Creatures Ah Teixugo Isso Ah 3-3-3 Tipo Ok Depois Sei lá O preto e verde Não é tipo Recursão Grind Pra que exatamente Você quer dar ameaçar Pra suas criaturas Isso aqui parece Fora de lugar É Mas seu finisher Sei lá Achei que seu finisher Era você gerar Valor infinito Com todas as suas cartas Sabe É mas Quando gerar Board state Embaçado Você dá Menos pra tudo É É um ataque Bem difícil de lidar Ainda mais Se você tá no verde Seu bicho tem de ser maior É Vai preencher sua curva Na 3 também Não tem muito erro É um bicho 3 Manda 3-3 Que Parece que tá Bem padrão Eles não tão Né O power creep Não tá na Nas Nos numerinhos Dos bichos É As comuns São comuns mesmo Né Tipo Acho que é um C menos Ainda Sei lá Pode ser É Broken wings Duas Duas Verde Instantânea Destrói Artefato Enquantamento Ou criatura Alvo Como voar Reprint Toda edição Da tendência Sideboard Sideboard Não tem erro Deathbloom Gardener Duas Verde Criatura Elfo Druida 1-1 Toque Mortífero Vira Adiciona Humana De qualquer cor Eu gosto Do toque Mortífero Num mana Dork Num dork Acho Um dork De 3 Mana É Então É isso que eu ia falar 3 é foda Eu acho que assim O espaço de design Você botar Toque Mortífero Na sua criatura Que gera Mana É da hora Porque ela vai Gerar mana Cedo Depois Ela troca Com alguma Coisa Agora Assim Se isso aqui Ver jogo Velho Se o tema Do verde É ramp Presumir que sim Deve jogar Pior das hipóteses Você faz isso Na 3 E troca Se você está Sobretudo A pressão O oponente Faz um ataque Muito ousado É Se você já está Sobretudo Você troca Na 3 É verdade O problema Seria esse O problema De você tentar Rampar Quando seu ramp Custa 3 É que você Cai muito Para trás Saca E aí Se eu drop De 5 No turno 4 Não resolver A questão Essa aqui Você tem a opção De trocar Pelo menos Sim Legalzinha Talvez uma C Esse pá Acho que uma C Lisa Exatamente X-Bane Tortoise Duas Verde 3-2 Cardaruga Ward 2 E Enlist A gente já falou Dela Achei meio fraca A gente falou Do Enlist A carta em si 3-3-2 Ward 2 É tipo O maior problema Esses dois De resistência É tomar uma remoção Muito barata O Ward 2 Contrabalanceia isso Mas ainda assim Um bicho De 3 de MV Que troca Muito Para baixo Às vezes Vai trocar Com um bicho De custo 1 Então Eu acho Eu acho que a ideia Aqui De ter o Ward É uma boa criatura Para você usar Tricks Né Porque O problema De você usar Tricks É se o oponente De usar uma remoção Você pode se lascar Agora O Ward Aqui é da hora Eu vejo isso aqui Num deck verde Bem agressivo Né Acho que se aquele deck Do bicho 1 lá existir Talvez isso aqui Seja uma parte Velho Um monte de bicho Barato e trick Então sei lá Ser mais Ser mais Ser menos Eu quiser ser menos Dê mais Talvez Não sei Ah tá Eu acho que ser menos Um ramp Que cria Dois bichos Se for quicado Na 5 Razoável É O ramp aqui Os bichinhos Aqui é upside Tipo Por que não É Se o seu deck Quer rampar E você compra Isso no late game Você tem pelo menos Opção de fazer Dois bichinhos A carta não é Completamente morta Aí dito isso Só lembrar que Precisa Precisa de velocidade Defensiva Precisa querer fazer Isso na 3 Na 4 Na 5 Né Então O problema aí É que Três mana Pega um terreno Não é uma carta Muito boa Né Tipo Aquela follow the tracks Em Baldur's Gate Por exemplo Você não precisava Nem ter o terreno No deck A carta nem jogava No fim das contas Porque era Muita pouca coisa Né E não era nem uma básica Era um gate Então assim Sei lá Acho que é outra Se menos Até algum deck Você vai querer usar Se o deck Tá interessado No ramp Beleza Vai na fé É uma opção Saca E ela procura E ela procura Por Basic Land Card Não uma Basic Land Types Não pega dual É verdade É verdade Dá uma piorada No contexto Vamos lá Bark with Crusher 3 verde 2 barra 5 Elemental Guerreiro Enlist Não parece um Phyrexian Velho Não parece Tem a forma De um Phyrexian Né Mas é um Tem até alusão Ali no texto Phyrexianos Podem ser ancestrais Mas Gaia é eterna Credo Então assim É 2-5 2-5 Emlist Velho Tipo Trava bem o chão No turno 4 Trava ainda 5 de resistência E aí pode bater Eventualmente Se você tiver bicho Que ficou Obsoleto Né É Você dá utilidade Para os bichos Obsoleto Legal E assim 5 de resistência Da hora Também para atacar Né Aham Então você vai bater Ali com isso aqui 4-5 5-5 E É Eu não achei isso aqui Ruim também não Velho Só não é bom É Eu uso C C- C- Tá tudo bem jogável Nada muito Empolgante Assim Né Essas comuns Sim Magni Goff 3 verde Criatura trifolk 4 barra 4 alcance 4-4 4-4 4-4 Alcance Ok C mais C Ah acho que C C no máximo Não tem ramp de 2 mana Nesse formato Isso é interessante Só se você for algum Em comum 4, 4, 4 São esses os dois bichos de 4 humanas Verde comum? É Ah, e você pode considerar Isso aqui também como bicho de 4 humanas O prod Difícil Você só quer fazer prod na 2 Se não tiver outra opção Elfheim Worm 4, Verde Criatura Worm 5, 4, Vigilância Atropelar Bacaninha Vigilância Atropelar, 5 de poder 5, 4 Bacaninha mesmo Olha Acho que eu nem tinha visto essa carta não Eu passei direto por ela Achei legal Ah, outros é menos É É, foda que 5 humanas Não Não gera valor quando entra, né Outros é menos O poder tá bem flat Tá Tá mesmo É, em teoria as cartas como elas deviam ser As comuns são ok As incomuns são bravas Aí tem umas raras loucas Sei lá Uhum Deve ser algumas dessas Se ser menos Deve ser D, velho Porque, tipo, tá muito Tá muito estranho, sabe Não sei Yavimaya Sojourner 7 verde Criatura Trifolk 4 barra 6 Domain Custa 1 a menos pra congelar Pra cada tipo de teano básico Que bom Porque custou 8 humanas, né Então, assim, no mínimo Vai custar 7 É, você pode viver o sonho Fazer dual, dual Floresta Fazer isso no A3 Dual, dual Tira 5 Nossa É É É Carta pra deck de sopa, né Porque você precisa de um estabilizador 4, 6 Estabiliza bem Aí depende do quão cedo Você vai conseguir fazer Se você tiver bem na sopa Dá pra fazer a partir do A3 É Na 4, 5 4, 6 já é um bicho 4, 6 no mid game Também Que você tá fazendo isso aqui E outra carta Ali no meio do jogo Uhum Parece bem ok A gente tem um monte de carta dessa De redução de custo Acho que em todas as cores Deve ter uma Pelo menos Uhum Sei lá 4, 6 Deu quanto 4, 6 É uma boa statline no formato, né Eu acho que deve ser Parece ser bem bom Por intuição, assim Eu ia ter que ver o gráfico Mas é Tipo, outra Sei lá C menos Uhum Só se tiver nesse deck Mesmo De domínio É No deck do sopa Acho que sobe pra C C mais Mas Se não Aliás Acho que é C menos na sopa, né Se não é tipo D É Sim, sim Deck de duas cores Você não vai botar isso aqui, não F Botar um build around Aqui É isso que eu tô achando estranho Não tem nenhuma carta no D Vamos lá Talvez a edição só seja da hora mesmo, né Nível de poder bem flat, assim Vamos lá Força da coalizão Verde Incomum Kicker Duas Branca A criatura alvo que você controla Ganha mais 2, mais 2 Até o final do turno Se essa mágica foi Que cada Coloque o marcador Mais 1, mais 1 Em cada criatura que você controla Essa que é Grosseira, né Uhum É, cuidado galera Que essa mágica só tem um alvo, tá Então Se você usa isso aqui Mesmo com o kicker E o oponente remove A criatura que você tá dando o alvo Você não vai ter nada, tá Uhum Muita atenção É Mas, nossa Muito bom, velho É Muito bom Uma trick de um mana Muito boa E o O caso do kicker Muito forte É, um mana Exatamente o que a gente quer Por um mana, né Mais 2, mais 2 Beleza A hora que você faz o kicker ali Tipo, putz Mais 3, mais 3 Pra uma criatura aí Pumpar o resto Na cor ainda Que você vai estar fazendo Um monte de token Saca Achei bem legal Tipo, uma B menos B menos Pra uma trick Eu acho que é, né Essa trick Ganha o jogo Tipo, quando você Castelo por 4 Talvez B menos Seja muito Seja só uma C mais Acho que é B menos Não tá ruim, não Essa carta é insana É, aqui tem a flexibilidade, né Tipo Muito insana Vamos lá Tail sweep Instantânea Escolhe a criatura alvo Que você controla E a criatura alvo Que você não controla Se você conjurou Essa mágica Durante sua etapa principal A criatura que você controla Ganha mais 1 Mais 1 Até o final do turno Então essas criaturas Lutam uma com a outra Tá Fight Não é bait Por um mana Pode ser Jogar como instante É Pode ser como instante Ou seja Jogar como feitiço E ganhar mais 1 Mais 1 Gostei não, hein É Muito Muito aberto Pra Tipo Pra você ganhar o bônus Você precisa fazer Como Sorcerer E aí você tá se abrindo Pra Blowout Não gostei O que você achou? Ah, mas é um mana também Eu acho que a flexibilidade De fazer isso por um mana Poder fazer tipo No meio do combate Com uma terceira criatura Que não tá envolvida Saca Não sei não Não achei muito bom também Mas não acho que é ruim Tá No range do C ali Esse pá Uhum É Pra mim é que essa é mais A carta Mesmo Do que a mana Uhum A possibilidade de você só Ter perdido esse recurso Tomar um 2 pra 1 Sabe Ah sim, mas é É só saber jogar É Escolher o seu ponto aí Como é um mana só É bem fácil De encaixar Em qualquer momento Sim, fazendo passe No fim do turno Espero poder se tapar É verdade É, eu não sei se chega Ou B menos Mas eu vou comer Pelo menos C mais Eu acho Uhum Nishoba Brawler Em color verde Criatura Gato guerreiro Estrela barra 3 Tem atropelar E domain O poder é igual O número de tipos De terreno Que você controla Ah Estrela barra 3 Tipicamente vai ser Um 2, 3 Atropelar Por duas mana Tá ótimo Nossa, tá ótimo E se for mais do que isso A carta só fica absurda Gói Então É Ah, achei muito bom Velho, muito bom O novo Gói Ai, ai, ai B menos B menos Ótimo Pelo menos Bem bom Super sólida Tear a Sander Em color verde Instantânea Reforçar Em color preta Exilio artefato Ou encantamento alvo Se essa mágica foi quicada Exilio a permanente alvo Que não seja terreno Ao invés Olha só Vindicate Instantânea Resila ainda Bem legal Uma resposta muito flexível Bem legal Bem legal Encantamento vai ter Algum encantamento raro Bomba Isso é meio que garantido É, de vez em quando Você vai castar por dois Mas Casta por quatro Por quatro É bem razoável Se você não tá de Golgar E não tem como castar o kicker Eu não acho que essa carta te interessa É só uma carta de side, né Isso não te interessa tanto Mas Se você tá na cor aqui Sempre vai rodar isso aqui, velho 4 mana tirar qualquer coisa Exilando Tipo B menos B menos Yavimaya Iconoclast Em color verde Criatura elfo 3 barra 2 Tem kicker vermelha E tem atropelar Quando entra no campo de batalha Se foi quicado Ganha mais um Mais um E ímpeto Até o final do turno Mas mais um É só no turno Que entrou Tá, galera Mas assim Baseline Dois mana Não, dois mana Três dois Atropelar Você sempre vai usar essa carta, velho Ótima com trick, saca Porque aí a trick Passa o dano Então, assim E aí a opção De entrar um Quatro três Atropelar Ímpeto Nossa Que delícia Bem forte Outra B menos Ou B, sei lá Outra Beliz, eu acho Acho que ele é mais forte Que a outra Assim, né Baseline Nossa Cartinha grosseira Ah, tem várias cartas Agressivas Verde, né Pelo menos Parece que verde Também é agressiva Elvish Hidromancer Duas Verde Criatura Elfo Mago Três Dois Tem kicker Três Azul Quando entra No campo De batalha Se foi Kickada Você cria Uma ficha Que é uma Cópia Da criatura Alfa Que você Controla Porra Sete Mana Depende do que você vai copiar Porque três Mana Três Dois Conta História É triste É, então Mas Em teoria Você não tinha nada Para copiar Você copia ela mesma Então você pagou Sete Mana Por dois Bicho Três Dois Que é horrível É Aí você está copiando Uma Chonker Você faz tipo Mamute Do mel E depois faz Isso Nossa É É É muito escroto É E é o deck Que vai querer rampar Esse Mixou Opa Ramp É Pode Acho que ela é muito Contextual Difícil analisar Dar uma nota geral Eu acho que isso é um C mais Sabe Estou tão empolgadão Assim não Depende de você ter Outra coisa rolando Uhum The Wither Seed Treat Então É, então Também The Wither Seed Treat Duas Verde É uma saga Ela tem a habilidade Read Ahead Todas as sagas Dessa edição Têm essa habilidade Tá, galera Então como é que funciona Normalmente Quando você joga As sagas Você começa na 1 Aí vai 2 3 Assim por diante A saga de Read Ahead Você escolhe Qual capítulo Você começa Em contrapartida Você perde Os capítulos Que você pulou Mas então Você pode fazer o 1 E fazer normal Você pode já começar No 2 Ou você pode já Começar no 3 E aí quais são Os efeitos Então Todas essas sagas São modais Basicamente Elas são 3 Cartas em 1 Porque Aprendendo do capítulo Que você começar Vai ter um efeito Diferente na prática Aí vamos lá Capítulo 1 Você procura Seu grimório Por um card Terreno básico Coloca no campo De batalha Virado Então embaralha Capítulo 2 Você cria uma ficha De saprófita Verde 1 Barra 1 Capítulo 3 Domain A criatura Alvo que você controla Alguém é mais x Mais x E atropelar Até o final do turno Sendo x O número de terrenos básicos Dente terrenos Que você controla 3 mana Vai te rampar Vai criar uma ficha E vai dar um Não parece bom Não Não Eu acho que é uma carta Ok Se você tem interesse No primeiro efeito Porque assim Fazer o 2 Eu acho que você não quer fazer Você esteja muito próximo Da letal Sei lá Mas aí provavelmente Você já faz o 3 De uma vez Sabe Tipo Às vezes você pode fazer o 3 Ops Ganhei Você fez o 3 É Mas aí Tipo Geralmente você vai fazer o 1 Porque você tem interesse Nesse efeito No seu deck Sim E aí você vai ganhar Um de brinde Beleza Vai ganhar um ataque De brinde Beleza Mas não acho que muda muito A textura da carta Sei lá Óbvio que é melhor Você ganhar um do que não ganhar nada Né Mas Isso aqui é tipo um Elvish Rejuvenator Lembra Sabe É tipo Uma criatura 1 barra 1 De 3 mana Que entra e pega um terreno É tipo isso Com mais uma sobrinha Ali em cima Sim Mas aí você não ganha um na hora É tipo É mais Eu acho que C velho Eu acho que só C C É Não sei Talvez seja muito bom Rampar né Se rampar for muito bom Mas Sei não Agora vamos lá Shonkers Linebreaker Baloff 3 Verde Verde 4 barra 5 Besta Enlist Não pode ser bloqueada Por criaturas com poder 2 Ou menor Porra 5 de resistência No enlist É legal Não pode ser bloqueada A gente não vai poder ficar chumpando Sim É Bem Bem bacana Esse balotezinho Não gera Não é vantagem quando entra Mas se sobreviver 4 5 É É Achei ok Tipo um C C Menos Ah Acho que é C O que é que é negócio Drop 5 Não gera valor quando entra É um 4 5 4 5 é um bom corpo Mas se nada gerar valor quando entra É Não Nada está gerando valor quando entra 5 mana É real Acho que é tipo um C ainda Sei lá A gente está subestimando Isso aqui vai entrar direto no turno 4 Também A gente tem altos ramp Isso aqui vai entrar na 4 E já ir Plau 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 Batendo 4 Aí veremos Slimfoot Survey 4 Verde Feitiço Domain Procura seu gremório Por até 2 Cards de terreno Que cada tem um tipo de terreno básico Coloca no campo de batalha E tem baralho Olha os 5 Olha os x cards do topo do seu gremório Sendo x o número de tipos de terreno básico Coloca um deles no topo E o resto no fundo É uma ordem aleatória Pô Custava ser pra mão Né Custava Uhum Então assim Você garante seu domain Né Aham Se você não tiver domain 5 Depois de castar uma Slimfoot Survey É porque você construiu seu deck Incorretamente Eu diria Sim Se você não pôs as coisas É Então assim 5 mana pra pegar 2 terreno E dar um Skry 5 Não é exatamente Skry 5 É tipo um Skry 5 Uhum Ah Achei bem fraca ainda É não É fraca Que beleza Nem no deck de De domain sopa Você vai querer Que provavelmente você consegue Ligar o seu domain Sem ter que usar isso Velho Uhum Isso é tipo uma D D mais Sei lá D D Mais não Muito clunk Né Então Muito cara Agora Agora Isso é uma carta de domain Territorial maro 4 verde Estrelinha Estrelinha Elemental Domain Poderia resistência São cada um igual O dobro Do número Do tipo de terrenos básicos Que você controla 5 mana 10 10 5 mana 10 10 Bichão C Não Não Acho C mais Acho C mais Eu vejo um mundo Que isso aqui é um B menos Inclusive Porque é muito grande Tipo acho que chega um ponto Que ser muito grande Faz a diferença Velho Se faz isso aqui Não sei Pode ser Isso é mais Isso é mais 5 mana 10 10 Ai 5 mana 8 8 8 Não é difícil Já Né 8 8 8 Já é muito Honey Honey Mossberg Enchente 5 Verde Verde Criatura Trifolk 7 7 Atropelar Quando entra No campo de batalho Você ganha 5 De vida A árvore Não é o melhor mamute Por causa do Do Districts Haven É Bookworm Né Nossa Era incrível Mas é Está muito alto Na lista De melhores mamutes Do mel Alltimers Sim Nossa B menos B menos B menos No mínimo Acho que é um B Até Na moral É muito 5 de vida 7 7 E atropelar Eu acho que é um B Acho que isso é a coisa Para rampar Sabe A premium coisa E é o mamute Do mel Nossa Sim Que coisa maravilhosa Ai Vamos lá Raras Leaf Que não importa crescer A gente tem um Elfo 4-4 A gente tem o Lanoir Stalker A gente tem Prod É, talvez se você esteja num deck Com 6 Lanoir Stalker Você pense em incluir esse Elfo, velho Sim Se te passarem todas as cópias Dá pra... É, porque assim, galera 2-1 é muito ruim E você tem que ter muito Elfo, então Pra compensar o fato que você tá usando 2-1, saca E provavelmente você não vai ter no draft Tipo, essas cartas são ótimas Pra... Pra... Pra formato maior E papapá Então acho que é fácil acreditar Que elas vão ser boas no draft também Mas assim, a real é que elas não são, tá? Esse Leaf Crown Divisionar Você tem que ter muito Elfo no seu deck Pra você querer isso É... Vamos lá Lanoir Lone Speaker Em color verde 1-3 Vira Elfo Druida Vira Geron Manage qualquer cor Vira Terreno Alvo que você controla Se torna um Elemental 3-3 com ímpeto Até o final do turno Ainda é um terreno Ative apenas como feitiço É... Cara, pô Duas mana ramp É o único ramp de dois mana, né? Muito forte Muito bom, velho Muito bom E dá valor no late game ainda Isso é um B+, eu acho suave Muito bom É... Não tem substituição, velho Porque não tem nada comum Que faz com essa carta Comum ou incomum, né? Uhum Kyriam Beast Color Em color verde 2-2 The Edge Warrior Toda vez que você conjurar Uma mágica de criatura Coloca o marcador Mais um, mais um Em Kyriam Beast Color Quando ela morre Você distribui X marcadores Mais um, mais um Dentre qualquer número De criaturas-alvo Que você controla Sendo X O número de marcadores Mais um, mais um Em Kyriam Beast Color Nossa, você distribui ainda, velho? Sim Nossa, a primeira vez que eu li Eu não tinha entendido essa parte Que carta escrota, velho Ah, é outro B+, sei lá Eu queria André de melhorada É, então Ela vai crescer E depois quando eu morrer Ainda vai dar seu status Nossa, ela é muito quente, velho Outro B+, ou isso é um A-? Pode ser um A-, hein? Nossa Muito forte, né? É que é ruim no top deck Que convenhamos Ah, sim Mas na 2 Que drop 2 não é, né? É É O bicho anterior, sim É É É, e se o bicho anterior A gente não deu um A O bicho anterior nem é tão bom assim No top deck, não Ô, louca, mano Todos os seus terrenos São bicho agora? É Não, é sim É É Beleza, Beast Color É aquele A-Bendus De eficiência, né? Tipo Luminark Aspirant Sei lá É muito forte, velho É muito forte Vamos lá Urborg Lurgoif Em color verde Estrelinha Barra Um mais estrelinha Nossa, ó Os boomers Vê essa Vê esse nome Com esse custo E esse Esse poder resistência Já começa a passar mal, né? Galera Já começa a palpitar Ali já Tipo Nossa senhora Vamos lá Iker Azul E ou Preta Conforme Urborg Lurgoif Entra Com a última batalha Você mila Três cards Para cada vez Que ele foi Quicado O poder é igual O número de Cards de criatura No seu cemitério E a resistência É igual aquele número Mais um Quase lá, hein, galera Quase lá Não é hoje É Tá, um drop 2 Você não vai fazer Na 2, né? Mas no meio do jogo Vai ser um bicho grande Velho Sim Vai te self-milar Também Acho que você tem interesse Eu acho que é um B Sim Potencial Para ficar bem grande É, quer ver se é um Quatro mana Seis, sete Uma coisa assim Ali no meio do jogo É que isso cedo É muito Por, velho Aham Mas no meio do jogo Dois, três, quatro É muito triste É muito triste Cinco, seis Você já fez umas trocas É Eu acho que é tipo Um B menos Sei lá Pode ser B menos Você tá milando Seis Dessas seis Umas Vai ter o que? Umas 18 land Vai milar duas Não, 18 land Mais 18 criaturas 20 criaturas Você vai milar três É Parece razoável Você vai tá assimilando Com outras coisas também, né? Vamos lá Lá no ar Green Widow Duas verde Criatura aranha Alcance atropelar 4 barra 3 E tem domain Paga sete verde Você devolve ela Do cemitério Para o campo de batalha Ela ganha Se ela fosse deixar O campo de batalha Ser exila E ela custa Isso custa um a menos Para ativar Para cada tipo De terreno básico Dentro de terrenos Que você controla Massa Pô Três mana 4-3 E atropelar E alcance E E flashback Dá pra voltar do grave É Nossa Muito forte Mesmo que você pagar Se você tiver de monogrim Você ainda vai usar isso, velho Aham Se você tiver que pagar sete Você fala Ah, foda-se É de graça Muito bom Isso é um a menos também Sim Só pela hate É, então Muito grande pelo custo E jogável duas vezes, velho Isso eu gostei bastante Ah, a gente não Deu uma nota Para a carta de elfo Aqui A carta de elfo É tipo um D Sim O lord de elfo Sim Vamos lá Threats undetected Duas verde Feitiço Procure seu grimório Por até quatro Cartas de criatura Com poderes diferentes E revelhos Um oponente Escolhe duas dessas cartas Embaralhe os cartas Escolhidas no seu grimório E coloque o resto Na sua mão Primeiro que você tem que ter As quatro criaturas Com poderes diferentes Ainda no No deck Quando você casta isso Que não é tão difícil Mas Provavelmente vai ter Vai ter vez Que você só vai achar três Ah, é Porque daí a carta De ser Ah, você não vai fazer isso No turno três Você não vai fazer isso No turno quatro Dê uma play Para turno sete Quando você for fazer Isso e alguma coisa A fita é que tipo É uma divination Isso é uma divination Meio ruim assim ainda É, uma divination Que você dá escolha Para o seu oponente É, tipo, você dá informação E escolha, né E às vezes ainda vai falhar É, não Não Não, não Tipo, dê, sei lá Também, velho Essa carta Sim Não gostei Dê menos Dê mais, talvez Que ainda é um card Ainda é um card De vantagem, né Mas nossa É que divination É muito injogável Em 2022 Também, né E mano Quais são Tipo, os poderes Diferentes que você vai ter Você vai conseguir pegar Um bicho de poder Sete, seis, cinco E quatro Ou você vai ter que pegar Quatro, três, dois, um Você vai ter que pegar Um bicho de poder Dois e um Tá ligado É Foda, velho Tá lá no D Vamos lá The Filler of Vigor Três Verde Verde Criatura Phyrexan Worm Seis barra seis Atropelar Como custo adicional Pra conjurar Mágicas de permanente Verdes Você pode pagar Dois de vida Essas mágicas custam Um mana verde a menos Pra conjurar Se você pagou Vida dessa forma Esse efeito Reduz apenas A quantidade de mana verde Que você paga Toda vez Você conjura A mágica de permanente Verde Coloque o marcador Mais um Mais um Em cada criatura Que você controla A hate é absurda As habilidades São Sem noção É É tudo errado Aqui, velho Isso é um A É tudo muito errado Aqui, velho Ah, talvez A mais, será? Não sei Não tem aquela Aura de a mais Que os a mais Exalam Mas talvez seja Não se protege Tanto Só um A Vamos lá Só um A Silverback Elder Duas verde, verde, verde 5 barra 7 Ape Shaman Místico Toda vez que você conjurar Uma mágica de criatura Escolha um Destrói artefato Encantamento alvo Olhe os cinco cards Do topo do seu grimório Você pode colocar um terreno Dentre eles No campo de batalha virado Coloque o resto No fundo Demorando aleatória Ou você ganha Quatro de vida Cacete, velho Por que, né? Por que? Cinco mana Tá bom que é GG Mas cinco mana? Cinco mana Vamos lá Muito forte Se você castar Isso no turno cinco Você precisa de Treze fontes verdes No seu deck Se você castar Constantemente No turno cinco Se você aceitar Castar no turno seis Já são só onze É muito bom, velho É muito bom Muito bom Muito bom Outro A Outro A Talvez A menos Por causa do custo Ah, muito grande, velho Mano, você desvira com isso aqui, velho Sei lá A menos Não é menos Mas pode ser A também Mas, nossa Cada criatura sua Te dá quatro de vida É um bagulho muito Muito forte Toda criatura é uma multe do mel É Não tem como, velho Briar Hidra Cinco verde Criatura planta Hidra Peraí Isso não é uma carta da edição, velho Isso é uma carta de Commander Não, pior que não é uma carta de Commander É uma carta de Jumpstart, velho A gente tem que ficar de olho nisso É Tem uma rara de cada De cada cor Que só aparece nos booster de Jumpstart Não tá no draft Então, pula É Herd Migration Seis verde Feitiço Domain Você cria uma ficha de besta 3 barra 3 Pra cada tipo de terreno básico Dentro dos terrenos que você controla Paga em color verde Descarte em Herd Migration Você procura seu memória Por um card de terreno básico Revela Coloca na mão e tem baralho E você ganha 3 de vida 7 mana cria 3, 3, 3 Não é um efeito ruim? Ah, nessa ideia que você vai fazer 15, velho É E o channel dela também não é ruim Então Ah, eu achei isso aqui muito bom, velho Porque 7 mana, 15, 15 de stats Porque isso vai montar ao redor E te dá a opção de corrigir seu mana cedo, sabe Split card, tipo, at its finest, velho Duas coisas extremamente diferentes Que servem pra pontos extremamente diferentes E é, dois mana pegar um Porém E esse ganhar 3 de vida aqui é maravilhoso Essencial É quando você gasta um turno caçando land É Só básico, Gabi Platt Se fosse qualquer Se fosse dual Seria A land card with a basic land type Essa é a diferença Exato Quando fala basic land É só básico Quando fala land card with a basic land type Aí pode pegar as duas Mas assim Mesmo pegando só básico Nossa Que insano Eu acho que é outra menos E aí The Road Spell Saga mítica 5 verde-verde Tem Ridge Ahead Capítulo 1 e 2 São a mesma coisa Você olha as 7 cartas Do topo do seu grimório Você pode revelar Uma card de permanente Que não seja a saga Dentre eles E botar na sua mão Coloca o resto No fundo do seu grimório E uma ordem aleatória Capítulo 3 Você pode botar Até 2 cards De permanente Que não sejam sagas Da sua mão No campo de batalha 7 mana Compra 2 E vai te dar A sua 7 mana De volta Presumivelmente É É Deve dar Bem interessante Você precisa rampar Pra isso E você precisa Estar com o jogo Estabilizado Pra não Não morrer no turno Que tá trigando O World Spell Sim É porque você quer fazer O num também Velho É Você quer comprar Essas cartas Você quer comprar Você não tá comprando As duas cartas Tipo Porque você tá fazendo Pra comprar uma carta E jogar ela de graça Meio paia Só se você estiver Num desespero Assim Muito alto Sim É Tem esse modo alternativo Tipo Se você tem cartas Na mão Que te impedem De perder o jogo Dá pra fazer O World Spell E fazer Dois bichos De custo 5 Sei lá É É Dá Dá Mas é Aí você tá só Vale a pena Não Não Aí você tá só Tipo fazendo É um Dark Rito Basicamente É um Dark Rito Exatamente Esse exemplo É um Dark Rito Mas É É Você vai rampar Velho Fazer esse daí No turno 5 Se tiver com o jogo Mais ou menos Estabilizado É porque você não vai tá muito estável Se você gastou esse tempo Rampando É verdade Eu acho essa carta Foda Velho É que é um Divination De 7 mana Tá ligado Então assim Mesmo que você ganhe Essa 7 mana de volta Ainda é meio que um Divination Lento Esse que é o pior Divination Em dois turnos Sabe Aí Sei lá Velho Tipo Eu não sei avaliar essa carta Eu acho que ela deve jogar Bem assim Na real mesmo Mas nessa condição Aí Você tá Estável Fazendo uma coisa De 7 mana É Você e seu oponente Tão de sopa Fazendo nada É É É a A Mirror Breaker Da sopa Velho Por isso Então sei lá Como carta Velho Eu não tenho a menor ideia Isso é tipo um C Mais aquele C De não ter ideia Do que realmente Um C Roly Player Sabe Eu vejo isso sendo Mó bom Eu vejo sendo Injogável Também Dependendo do mundo Que dominária Terminar virando Mas é isso aí Cartas verdes Acabou já? Pô louco Acabou já Sim Pois é Então Em breve Tamo aí de volta Com as cartas Brancas Valeu Falou Tchau Tchau Tchau